GBPNZD, bom, aqui é que tivemos um movimento forte que a retração dele para 38.2, tocou, caramba, tocou e certamente deu sinal, que dia foi isso? Dia 15, quinta-feira, pronto, eu sabia que alguma coisa ia acabar passando tudo bem, GBPNZD, tendência de alta, suporte em 20385 e 20385 foi testado, 38.2 de Fibonacci também a gente avaliou que teve uma divergência de alta ali, olha só, pela estratégia da noite que divergência no gráfico de uma hora é um sinal da estratégia da noite e o sinal de compra veio aqui, precisamente nesse quinta, teria sido compra, com stop ele já estaria muito bem caminhado não tem como chorar pelo derramado, isso aqui já passou, seria um sinal muito bem certinho certamente também outros indicadores também teriam sinalizado olha só, mesma coisa, aqui ó, saindo da região de sobrevenda deixa eu jogar o RSI aqui também, estava muito alinhadozinho ah não, o RSI não deu, mas poxa, o estocástico deu, o MACD deu só porque o RSI não deu, não invalida, né, já tem dois sinais ali a favor e agora, bom, agora é aguardar para ver se ele volta, se ele voltar para baixo bem, se não, é aguardar para ver essa subida dele aí, a subida é imponente e se você quiser saber como funciona o Estúdio Trader Investidor com o qual a gente faz essas análises diariamente em ativos que estão tops seja numa confluência completa das lives de Swing Trade onde é tudo muito bem filtrado, seja numa live de Day Trade onde a gente passou a fazer agora ativos bem específicos clique no link da descrição, onde tem Estúdio Trader Investidor e faça parte você também, garanto que você vai gostar é um projeto ilimitado, ou seja, você entra, paga só a taxa inicial e depois não paga mais nada é um investimento no seu aprendizado, garanto que você tem muito a crescer com esse estúdio a corretora que eu uso e recomendo é a IC Markets o link para você abrir uma conta está na descrição desse vídeo é só acessar a descrição aí que tem todos esses links para você não sai desse vídeo sem deixar o like e sem se inscrever, porque é muito importante que você se inscreva caso você passe pelo vídeo sem se inscrever o YouTube entende que não foi bom mas se te ajudou, se inscreve no canal um forte abraço, fique com Deus, uma excelente semana valeu!